Ok, o desafio é, vocês vão ter que matar orcs. As pessoas que matarem mais orcs vão ganhar pela equipe e a outra equipe vai estar na eliminação. Já! Ei, ei, esse cachorro é meu! Tó, Tó, Gigante, vem aqui! Vem! Eu sou o apresentador, tchau! Oi, eu sou o Batata Frita e orcs não me matam. Eu sou o Arco, vou te levar. Opa, eu sou o Arco, você vai me matar. Vai matar. DEDO GIGANTE! Psss! Ah, meu Deus! Piu! Ah! Perfetions! O secretário são orques! Eu queria matar um orque! Mas eles me matam! DEDO GIGANTE! DEDO GIGANTE! DEDO GIGANTE! DEDO GIGANTE! DEDO GIGANTE! DEDO GIGANTE! Ei, que tal o orque se apontinar por ele e beijar na boca deles? Aham! Oi, eu sou o raquete! Eu sou o único que me mostrei! Ou não? Psss! Oiii! Eu sou o chocolate! Eu sou o amigo do orque! Mentira! Piu! 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 Aham! O que será que ele vai fazer comigo? Aham! Você é muito linda! Eu quero namorar com você! Eu te amo, pirulito! Você é meu! Marisabel com carne! Minha banana com caule! Dispensado Eu não tô medo do desgastar Eu posso peidar na cara dele Ah, que cheiro ruim Eu sou nerd Por isso que eu adoro electricidade É necessidade, não funciona o negócio Ai, 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 ai Eu me despeço, eu me despeço Oi, eu sou pizza Mas você pode me chamar de pizza Tipo, ah, eu não tenho medida de dente Que cheiro horrível Também gostei do dedé do peido Eu também vou peidar Pare com isso É mal educado Cachorro, para com isso Ou eu vou te desclassificar da competição Desclassifica, meu irmão Não Irmão Os orcs São da mesma laia que eu Ei, orc, você não pode me devorar, né? Claro Nós somos amigos É, cara Bate aqui É Agora eu vou devorar vocês dois Posso dar meus últimos agradecimentos A Cupcake E aos meus amigos? Tá Cupcake, você sempre foi meu amor Na minha vida E amigos, obrigado por me gerar Pela minha qualidade de vida Adeus Pois é Foi a cena mais triste Ver o Cupcake se sacrificando por você Enfim Nham Meus amigos Eu vou dar o que não me mata Se eu for ver uma criança Tudo bem Eu não vou te matar Pare de chorar, amigo Eu não vou te matar Se continuar chorando Eu vou te matar Você parece delicioso Nham Você continuou chorando Por favor do duvidão Se não me devore Eu não vou te devorar É o orque que vai Todo mundo tá chorando Pra não ser devorado Nossa, que dó Ninguém tá conseguindo me matar Mas Para de chorar, hambúrguer Eu não vou te comer Agora é essa que chora o tempo todo Eu vou comer Tudo bem Somos amigos, cara Por favor Eu imploro Não me mate E o que eu ganho em troca? Eu digo Tudo que você disser Serei seu mensageiro De amor a Pedro Lito Fechado Obrigado Agora eu vou matar você, pizza Ei, eu também quero ser seu mensageiro Não Só um pode ser meu mensageiro Eu posso ser cupido? Eu sou ótimo em fazer cartas de amor Você não sabe escrever Tudo bem Pirulito Você escolhe Quem desses dois Eu devo matar Se você não matou nem eu Eu te amo Eu não acredito Mas eu queria matar o pizza Você deixa Não Ei, pera Você disse não matar nenhum dos que estão aqui, né? Então eu vou matar o hambúrguer Nham, 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 nham Agora eu não tenho mais o meu amor Ah O que? Mas Ai Desculpa, amigão Por ter te comido Tá me ouvindo aí? Me desculpa, cara Eu estou ouvindo Ai, que ótimo Que bom que você está vivo Agora eu posso matar um de vocês O que? Eu tenho que matar pirulito? Não Se você matar alguém de nós Você precisa de toda a modelo para sempre Ah Então eu vou matar o raquete Não Você não pode matar ninguém Porque senão eu não te amo mais Ai, eu não acredito Eu comi o raquete Vomita ele Ele está vivo Ah Mas eu já machiguei ele em tudo Eu estou vivo Eu estou vivo Ai, que ótimo Vomita eu E eu morro Não dá de vomitar Eu ajudo Ah 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 Desconsegui eu Ah Eu estou vivo Eu estou vivo Mas você está fora, raquete Só para dizer Ah Ah, tá bom Ah Você não vai se aguentar Ah 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 Tá ok Nham Ah Tá ok Hambúrguer Você também está fora Ah Tá legal Agora você vai ter que escolher um para comer Ah 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 Qual era o trato Qual era o trato Eu te amava e você não matava ninguém Ah Mas eu tenho que matar alguém Matar pelo menos o Dennis Ele é o nosso patinete Ninguém gosta dele Nham Uma Agora eu vou escolher para estar fora O Pirulito Então A equipe do Pirulito perdeu de novo Ah 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 Orc Me abrace Ah Ah Eu te amo O que foi que aconteceu Pizza o que foi que aconteceu Ela morreu Não, meu amor Tá legal, então tá na hora da eliminação Da equipe da Pirulito Ó, pra você, se você estiver assistindo Pirulito está viva, mas ela está com um estado grave Ah, que bom E tem pouca possibilidade de vida Ai, que ótimo Agora conte os pontos de todo mundo, tá bom? Apresentador Tudo bem, vai lá, conte os votos Chocolate 10 pontos Panela Americana 20 pontos Jardim 2 mil, parabéns Tonela 100 Mewkshake, 10 milhões E Galaxy, você foi o mais votado Com 400 milhões de votos Morango, você foi o mais votado que o Galaxy 10 Mil e 100 Milhões de votos E você, Banana Também foi muito votado Mais que o Morango Você recebeu Um infinito de votos E eu Você recebeu Todos os votos Então, isso significa que chocolate foi eliminado Inferno Vamos lá Vamos lá ... A CIDADE NO BRASIL